Fala galera, boas de cubo! E aí, tranquilo? Esse quebra-cabeça aqui na minha mão é o Michael Wooden Barrel Puzzle, ok? É o barril de madeira. Bom, nesse vídeo eu vou estar fazendo uma solve comentada desse quebra-cabeça, ou seja, eu vou resolver dizendo o que vejo e faço durante sua solução. Se você já deve ter visto algum vídeo meu do tutorial da bolinha de madeira, ou o vídeo de eu resolvendo o coração de madeira, provavelmente você vai perceber que esse quero-cabeça é idêntico, tá? Por dentro, os mesmos tipos de peça. A única diferença é que por fora aqui, né, o desenho é o corpo de um barril. E tem essas linhas aqui, ó, que ainda por cima facilitam na hora de você identificar e colocar as peças, ok? Bem tranquilo aí, se quero a cabeça. E reza a lenda, reza a lenda, que se você conseguir resolver o barril de madeira, você consegue extrair o whisky escocês 12 anos dele. Será? Será? Vamos ver no final do vídeo, né? Quem sabe, quem sabe, né? Então é isso, né, gente? Sem mais papo, vamos logo embaralhar, não, né? Desmontar o Wooden Barrel Puzzle. Então vamos lá. Desmontar pra começar, né? A solve, deixa eu ver. Opa, tira aqui, aqui. Beleza, então, né, gente? Já está desmontado o barril de madeira. Só essas duas peças que são diferentes das outras peças. O resto, o que eu quero dizer? São pares de peças exatamente iguais, ó. Essas duas. Essas duas. Esses dois aqui a gente vê, né, que é o corpo do barril aqui, do quebra-cabeça. Essas daqui, ó. Olha lá, que tem as linhas do desenho do barril, também já facilita. São iguais. Essa e essa aqui. Vou botar aqui. Tem duas dessas aqui. Que a gente coloca no começo também. Ok. Duas dessas aqui. Que a gente sabe, ó, pelo corte reto, é a parte de cima e de baixo do barril, né? Ok. E tem duas dessas daqui, que são as primeiras que a gente coloca. Prestar atenção nisso. Que essa aqui é parecida, mas não é igual, ó lá. Um lado é maior um pouquinho. Essa daqui tem outra igualzinha, que é essa aqui. São idênticas. Então vamos começar. Vamos lá. Primeira coisa, eu pego essas que são iguais aqui. Essas duas pontinhas, vou botando aqui. Deixa eu ver. Essa mesma coisa aqui com o outro lado. Pronto, né? Caso nessa valeta aqui. Coloca aqui nessa valeta. Pronto, show. E agora, eu vou... Opa, tá escorregando aqui. Vou juntar, né? Juntei desse jeito. Tem que segurar, senão vai cair. Agora eu pego aquelas que tem, tipo, uma ponta aqui, né? Pelo meio. E você coloca, prestando atenção aqui na curvatura do quebra-cabeça, né? Aqui, do barril. Tá bom? Nem sempre ela fica justinha. Às vezes entra mais apertada, mais solta, enfim. Depende de como você colocar a peça lá, tá vendo? Porque o corte não é 100% perfeito. Então, vamos lá. Coloquei essa aqui. Estou segurando aqui embaixo, ó, para não escapar. Vamos lá, outra. Exatamente. Tem que estar alinhada igual. Então, já sei que eu estou botando o dentinho da peça para cima. O da outra também está para cima. Pronto, né? A parte ali do meio, né? Então, vamos lá. Certinho, certinho. Algo parecido com isso aqui. Agora, perfeito. Deixa eu ver aqui agora como que eu vou fazer. Agora, colocar essas partes aqui, né? Simples, simples. Vamos lá. Pronto. Agora, desço aqui, né? Desço, subo, enfim. É bem fácil. Olha lá. Agora, essa outra parte aqui, eu posso descer. Já desceu aqui, na verdade. Coloca ela aqui, né? Que é o contrário. Ok? Show. Beleza. Beleza, 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 beleza. E é isso. Vai indo. Tá? Agora aqui, olha como é que já está tomando forma. Já está quase chegando nas últimas peças, né? Agora, eu tenho que botar essa aqui, que é uma partezinha. Uma ponta é um pouco menor o corte, outra é maior. Deixa eu me dar uma olhada. São exatamente iguais aqui os lados? Não, na verdade não. Porque tem um que é maior, né? Eu coloco. Epa, pai. É isso mesmo, não é isso mesmo. Deixa eu prestar atenção aqui no seguinte. É... Esse lado aqui, o corte, é um pouquinho maior aqui do lado de cá e menor aqui por baixo. Então, o que é menor, aqui é onde vai essa peça, né? Então, eu tenho que descer. Aqui, vou apertar aqui em cima um pouquinho. Pronto. Pra descer aqui, né? E descer aqui por baixo. Puxo essa parte aqui, olha lá, pra abrir caminho. E boto. Boto a peça. Até alinhar. Alinhei, mas só aqui. Atenção naquele buraquinho ali, que eu vou até dar um zoom, ó. Aqui, aqui é onde vai uma peça dessa aqui, ó. Essa malandra aqui. Aí você vai colocar assim, ó. A nossa parte aqui pra baixo. Coloquei e quando eu subir vai casar. É que essa é a parte menor. Então, vamos lá. Botei aqui, até alinha aqui também, né? Bate com o desenho do barril. Só subir agora de volta, né? Tem que tá certinho alinhado, senão não vai. Deixa eu ver aqui. Difícil. Opa, foi. 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 Beleza. Beleza, foi. Tranquilo. Deixa eu ajeitar aqui. Beleza. Puxar essa parte aqui. E agora, tudo indica que é a última peça, né? A última peça. Então, vamos colocar a última. Tirar um pouquinho do zoom, né? Que tá demais. A última agora. Coloca ela, ela é alinhada assim. Desse jeito aqui. Eu coloquei. Agora é só encaixá-la, né? Levantar um pouquinho aqui, pronto. Só ir até o fim. Até o fim. Até o fim. E é isso. Ah, moleque. Está resolvido aí o My Cool Wooden Barrel Puzzle. Ok? Tirar um pouquinho do zoom. Então, é isso, né, gente? Agora eu vou ali pegar o meu copinho pra ver se a lenda é verdadeira, né? Então, vamos lá. Muito bem, gente. Vamos ver agora se a lenda é verdadeira. Como eu mencionei no começo do vídeo. Reza a lenda que se você resolver o barril de madeira, você conseguirá extrair whisky escocês 12 anos dele. Então, vamos lá, vamos ver, né? Por isso que eu já trouxe meu copinho. Vamos lá. Dar um zoom aqui, né? Show. Show de bola. Agora eu vou apertar a peça aqui. Vou apertar desse jeito aqui e vamos ver o que acontece, né? Se eu vou conseguir extrair whisky. Então, vamos lá. Meu Deus, vejam só. Incrível. Vou até tirar do zoom aqui, olha. Whisky 12 anos. Ah, moleque. Crianças não bebam isso. Ah, muito bom, muito bom. Então é isso, gente. Muito obrigado por vocês terem assistido. Um forte abraço. Fiquem todos na paz. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. E até o próximo vídeo.